E aí, pai, cadê os treinos, pai? Os treinos? Estou voltando agora, rapaziada. Cadê as músicas, pai? As músicas estão guardadinhas, vão sair agora também. Quais maiores hits que você já produziu? Ah, mano, o que eu mais gosto, assim, que levou meu nome foi Jôzinho Cadinho, Agora Vai Sentar. Agora vai sentar. MC Don Juan. Don Juan é solta também, né, pai? E aí, ô? Várias, eu não vim, eu quero te ver contente. Se eu estiver solteiro, a Mamey. Se eu estiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Produzir, vai embrazando o Zac Vigari. Produzir Vai Malandra, Zac, Anitta. Vai Malandra. Drop Killers e Major. Caraca, pai, solta a Pedrada. E produzir Indecente da Anitta, que foi um trabalho especial lá pra fora, pra gringa. Estou produzindo o Niac e Zac, que vai sair com a mão em breve. Guardem. Solta a Pedrada. E vários outros, Neguinho Cacheta. Já fiz trampo com todo mundo, graças a Deus. Hoje você consegue escutar alguém e falar, mano, acho que tem algum futuro. Conheço, acho que eu tenho um ouvido meio clínico. Ah, dá pra cantar uma game, mano? É agora, hein? Tem voz em Brasil, virar cadeira. E aí, faz da voz? Vai virar cadeira, vai virar cadeira. Se for boa, pim. Beleza. Violão, não? Sim. Violãozada? Ah, eu tosei o meu hoje. Esse doce me corta. Então lança. Pode ir. Faz tempestade. Faz tempestade. Vai drop do seu celular. Aceita o arquivo que eu vou te enviar. Mas não abre perto de ninguém pra não se complicar. Vem, se conecta comigo. Vem, no... Que time foda. Ah, filho. Que isso. Que time foda. Parabéns. Ai, muito obrigado. Cara, que time foda. Caramba. Que time diferente. É uma parada foda. Afinadíssima. Quando é que a gente vai produzir? Isso que eu ia falar agora. E aí? Hoje? Agora? E aí, pai? Tira o cara daí. Já instala o programa que você quer. Já tem instalado aí. Já tem, já. Bora. Fazer umas beatzinhas aí. Já tem tudo. Vamos fazer mesmo? O que você acha, pai? A carreira dela? O que falta? Acho foda. Não, é só fazer os trampos mesmo. Lançar. Tempo, né? O projetinho, né, pai? Tempo? Você acha que tem, pô? É, tem que dar uma analisadinha no mercado, tá ligado? Uma analisadinha. Sempre, né? Spotify sempre eu falo, pô. É, Spotify. Tem que dar uma analisada, porque você... Você viu aquele que eu te mandei do Pineapple? Os caras mandou o acústico. Pose do Rô, do Rian. Isso. Os caras tá como? Muito esperado esse acústico. Da onde que é esse Pineapple aí? Da onde que veio? É do Rio de Janeiro, né? Então, e aí? Não sei, mas é do Rio de Janeiro. Então, e nós? Tem várias poesias aí no esquema. É, fazer uma paragem assim, que a voz combina muito com o acústico, pegar um violãozinho, tá ligado? Eu gosto pra caramba. Muito foda, muito foda. E eu falo de você analisar o público pra ver o assunto que o pessoal tá gostando, tá ligado? Que o pessoal, em determinado momento, tá curtindo muito sobre... Ah, terminei, vou curtir, tô solteiro. Aí tu fala, opa, o pessoal tá gostando disso. O que que eu falei hoje? Analise o mercado. Fizemos um hit aí. Já sabe, né? Já. Sabe cantar já, ela? Claro. Fez agora, porra. Como é que você sabe? Ela que compôs, ela que compôs. Ela é boa, ela é boa. Sabe cantar já? Sim, ó. Vou lembrar um pouquinho, entendeu? Dá pra pôr o beat aí, pai? Dá. Caraca, pai. Caraca, só no beat. Vai. E aí, pai? Você viu como a Maromba evoluiu pra dar pra gente conhecer? Que da hora, mano. Quanto tempo a gente se conhece? Ah, mano, acho que já tem uns 3, 4 anos. E sempre fugiu do treino, poupa? Sempre fugiu, sempre fui aquele meio fraquinho. A gente tá ligado. Só porque eu estourei no Instagram Falo pra geral que é o meu maior fã Durde férias com ele e já tô convocada Com ele não quero amor E nem erroada Achei que você ia falar alguma coisa. Vou abaixar o seu pão. Vou abaixar o seu pão. Você vai lutar? Vai. 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 Vacilou comigo E tá querendo atenção Não quero saber dele Tô longe de confusão Casquei Vou ter que tirar esse vacilão Tá me mandando mensagem Só quer saber de sacanagem Caraca, pai. Fala pra você, compositora, essa daí. Brava, brava. Não, mas explica aqui, chegou na mansão, não produziu. Não, eu tenho dificuldade pra produzir. Não sei compor, esquece, eu só canto. Quando cheguei, foi, não sei compor, nem me cobra música, falei. Chegou aqui, a criatividade bateu, entrou no coração. Os MC faz música em um minuto, aprendeu, né? A junção de... Rapidinho, né? Antes ia demorar, porque umas duas semanas pra sair uma letra. Já tem contas agora? Ai, já perdi a conta. Caraca! Pra você ver o nível. Pra você ver o nível. Não, o MC, pai, você tá ligado. O MC faz, tipo, um hit, o Dom Juan faz um hit em cinco minutos. É rápido, é rápido. Pessoal contando flow, assim, acostumado, é rápido. Agora vai sentar mesmo, são dez minutos, mano. E aí? Ainda mais com a estrutura dessa daqui, rapaz. Não, aqui, não, fala pra você. Vou falar nada não, rapaz. Você é louco. Esse mic aqui não é pra qualquer um, não. É louco que eu conheço, louco. Você é louco, brabo. Um primeiro estúdio, tá bom? Você é louco. Mac, pai. Não, foda, estrutura foda. Plaquia da SSL nova, né? Tô ligado. Foda aqui, rapaz. Era estrutura foda. E é o seguinte, sem zoeira. Vamos produzir agora, irmão. É isso, pai. Não tem conversa, não. Dá uma cortadinha e já volto com a música pronta. É isso, pai. Bora. Bora, pai. Faz o beat, então, confio. Vamos fazer. Cadê? Abre o rave, tá aí? E aí, pai, se lembra? Tô você. Pré-treino, Matheus, hein? Tô pré-treino, tô pré-treino. Ex-ahit. Caraca, pai. Não, tem que dar um tema pra ela. O que você acha? Um tema de quê? Um tema. Não dá música, né? Não é aquela que vai fazer ou já tá feita? É outra? Pai, não. Fazer outra agora. E aí, pai? Fazer outra? Uai. Vai ser vocês dois juntos na música ou ela? No caso, é ela. Ela? Tá. E aí? Bora. Fala o tema, pai. Tu tá estudando aí. Vai, desafio. Você namora? Não. Então. Gaguejou por quê? Pensou por quê? Não, eu pensei porque assim, eu já namorei, entendeu? Tá. Entendi. Então, sobre o tema eu vou conseguir. Entendi. É, por isso que eu namoro. É, porque como eu disse, esse tema é muito aceito no público funk, então, ó, dá pra lançar uma parada sobre solteira, sobre tá solteira, curtir com as amigas, então. Agora é só você pensar um pouquinho. Fim de pandemia aí, curtir o relógio, tipo assim. É, pandemia, quando acabar a pandemia eu vou zoar, vou curtir com as amigas, saudade. Fechou. Tá? Um brisadinho de você aí. Tá, demorou por quê? Demorou por quê? Pensou muito. Não, porque eu pensei assim, ah, sobre namoro eu vou conseguir escrever, entendeu? Entendi. Entendi. Aí, ó, a Dias, a Dias saiu. É saiu já. Vamos ver, vamos ver no poder sair. Só o traço. Sua vez da ideia, né? Já ganhou. Nem precisa. Oi, Jujuba. Vai morrer no mato, já, pá. Isso é uma covardia, essa mulher é bonita. Deixa eu falar. Para de fazer coisa aqui no meio da sala, nojento. Não, eu tava coçando aqui, doido. Isso não, eu posso. Deixa eu falar, Carelli. Ô, Jujuba, eu não sei com quantos palos você faz uma canoa, mas só com um. O seu pai fez um avião deles. Nossa. Essa galera tem que me avançar rapidinho. Pelo menos a vida deu certo, ela vai dormir comigo. Não, calma. E aí? E aí? E aí? E aí? Eu sei que você já tem um romântico, né, mas entre os três rapazes aqui, você escolheria quem? Vai, não gostei. Não, não. É a alma da melhor cantada? Não. O que você escolheria? Pá, compreendo. Calma, passa uma noite. Com a japa, vocês, nós três. Uns três. Eu tô no jogo também. Não, cara. Tudo ainda tem. Não, só vocês podem jogar. Não, não. Não, não. Sua vez agora, pai. Sua vez. Já vou pintar pra ela agora. Sua vez. O que eu falo brilha? Vai que a bunda de um vagalão. Tira o sol, Toguro. Vai, Toguro. Tira o sol aí, pai. Sua vez agora, pai. Caraca, jogou na receita. Ah, não. Agora, agora. Na hora íntegra. Joga agora, sua vez. Você fica falando de nós. Olha pra ela. Vem mais pra perto. Mas um pouquinho mais perto pra poder pegar assim. Agora, joga pra ela. Caraca, pai. Começou no cotone. Jogou no cotone. Agora, o gama vai chegar na gata. Porra, sai um catar aqui. Desse jeito. Vai, que lascar, Toguro. Vai pra lá. Vai, Toguro. Roda esse carro. Tô na torcida por ti. Quero ver. Tá acontecendo um outro. Mas depende do que for. Já vou pedir o WhatsApp dela pra começar. Mas tem que pedir pra mim o WhatsApp dela. Você é louco? Não. E aí, pai? Fiquei sem reação, velho. Eu acho que... É, mas o que você faz com nós, né? Comenta no cu. Tô até refresco a sua vez agora. Vai, joga contra a parede. Né? É o fodão, é o Torúgio. Vai, joga. Muita pressão. Você não é o Coyote Mago sem sentimento? Fodão. Joga agora que tá dando pra ir pra mina. Ah, tu não desenrola nada. É isso. O cara fica sem jeito. Vocês quatro não tá dando um, mano. Você não sabe o que fazer, eu tô aqui. Você não... Calma, 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 calma. Agora vê a sua vez. O que você faz soltado aqui? Tô pensando. Tô, mano. Eu buguei esse sistema, eu acho. Eu bugou agora, fala. Quanto tempo faz que você não dá em cima de uma mulher? Faz tempo. Sei lá. Faz tempo? É, porque geralmente a gente não precisa mais dar em cima de ninguém. Porque elas estão querendo nós. Elas que vêm até nós. É, então vamos mudar esse jogo hoje. Vai, Taddy. Joga pra ela alguma coisa. Não precisa ser uma cantada, mas fala alguma coisa aí. Não, não. Eu tô me dificulada, mano. Que estou cantada da... Não é? Se você tivesse numa balada agora, e ela tivesse na balada, como é que você chegaria nela? Fica aí na balada. Sai do meio, você. Sai do meio. Não, na balada eu sou na balada. Não, na balada você tá de que eu uso, porra. Sem covardia. Não mostra a galera. Você tá aqui, vem pra cá. Fica aí de boa, tá? Aí você chega nela, como é que você chegaria nela? Não, tem bolhumes, mas é... É, torcida inteira, pai. Era íntegra, pai. Bora? Tá todo mundo na balada. Ô, galera do satanás, isso é o satanás, isso é o satanás, isso é uma saca, essa mulher. Todo mundo na balada. Eita. Eu tô com ela, eu tô com ela. Ó, velho. Vai, pô. Não, é a pior cantada séria. Toda mulher tem seu amigo gay, né? Toda mulher tem seu amigo gay, né? Peraí, tá aí. Agora, toda mulher tem seu amigo gay. No Instagram. Vai. Oi, amiga, lá vem um gatinho. Oi, Nato, também. Vou deixar vocês na vontade. Eu sempre elogio, parabéns pelo chefe. Obrigada. Parabéns pelo sorriso. Obrigada. Posso sentir seu perfume? Pode. Queria puxar os pés fundo da bolsa e jogar as pessoas só na hora? Não, era muito mais. Tu foi mais eu, Raí, pra cá eu pro outro. Eu acho que a gente vai fazer aquele negócio, será que você conseguiu arrepiar ela? Não quer? Será que você conseguiu arrepiar ela? Não, eu tô no meio da cantada. Não, eu já fui a cantada, agora eu tô jogando outra. Será que você conseguiu arrepiar ela? Ele tem um truque de arrepiar, será que ele consegue arrepiar você? Não sei. Arrepiar. Olha o truque pra arrepiar qualquer mulher, fica parada. Olha pra ela, vê se ela tá arrepiada, ó. Ela vai arrepiar certeza. O que que foi, mãe? A língua da granga ainda desce, foi no braço, foi. Vamos viajar, vamos viajar. Qual o segredo, pai? Você quer convencer uma mulher, pai? Ela tá com o pai, não quer ela. Eu vou convencer uma mulher com a mãe, com falta, né, pai? Fica parada. Fica parada, miséria. Agora é um canto pra eliminar, porque ela... Ih, não arrepiou. Ih, eu vim, eu vou chamar o Vá. Ela deu uma palpitadinha no pênis de toro. Tem no Vá aqui? Ó, põe lá, põe no... Não foi palco, não. Agora, apitando o Vá. Vou chamar no Vá. E você, como é que arrepia você? Como que arrepiou? Como é que arrepia tu, vai? Você tá alado? Ele não arrepiou, não, hein? Os cabelos do cu ficam tudo em pé, né? Não, tô quieto, o pai tá um. Aí ninguém pode falar em nome, né? Agora a galera vem arrepiar ele. É, é de uma vez agora. Não. De uma vez eu vou conseguir. Vamos, faz de uma, faz de outra. Vamos ver se ele vai arrepiar. O jogador ganhou. Ah, bom que você é corota e maga, é? Corota e maga não se arrepia, não. Nossa, não arrepiou mesmo, não. Saca, a coisa... Agora vamos ver se eu me arrepio, né? Não, fez nada. Fizou o vídeo. Acabou. Não, não. Acabou a bateria. Não, acabou a bateria, o caralho. Espera aí, nós vamos brigar agora. Acabou a bateria. Eu vou ser a agarrar, eu vou ser a agarrar, eu vou ser a agarrar e brigar agora. Acabou a bateria. É lá os três. Não, acabou a bateria, pai. Não, porra. Não, não, não. Não, acabou a bateria aqui. Não quer, não. Deixa eu me arrepio. Acabou o vídeo. Tá louco. Ei, ei, ei. Peguei a pêna. Tirei a pêna. Ei, s 맞a. Ai, син. Ai, minhas botas são bênais. Vai. E a f...